Vamos entender um pouquinho sobre o que é essa tal de locução verbal. Bom, gente, desculpa, locução adverbial, tá, gente? Foi mal aqui. A locução adverbial tem a ver com advérbio, tá, gente? Aí, no caso, tem a ver com advérbio. Professora, você pode me explicar a matéria de novo? Na maioria das vezes, Valdinei, eu consigo colocar um ente, olha lá, explicar novamente. Aí, isso aí que é uma locução adverbial, ó. Então, se eu conseguir colocar um ente, é adverbial? Se tiver duas palavras com valor de advérbio, sim. Então, se você conseguiu colocar um ente, saiba que você está com cara de locução verbal. Desculpa, locução adverbial. Em breve, o filme estará em cartaz nos cinemas. Em breve, quer dizer brevemente, de vez em quando a gente não consegue, não. E eu estou pegando alguns exemplos, ó. O atleta passou mal porque fez atividade física, olha lá, gente, excessivamente, tá vendo? Ah, excessivamente também. Ah, adjunta adverbial, locução adverbial de quantidade. Agora, olha só essa de negação aqui, ó. De forma alguma tivemos a intenção de magoar você. Locução adverbial de quê? De negação. Acho que eles foram por ali. Locução adverbial de lugar. Eu só quero para a aula de hoje isso. Como é que eu faço a diferença entre locução verbal e locução adverbial? A locução verbal tem dois verbos. A locução adverbial não tem dois verbos. Ela tem duas palavras que dão a ideia de advérbio. Esse é o grande detalhe da questão. Para ter locução adverbial, eu tenho que ter o quê, gente? Duas ou até mais palavras, tá, gente? É só para você entender mesmo. Duas palavras com valor de advérbio. E qual a diferença? E você está lá fazendo prova e te pergunta. Marque a alternativa que apresenta a locução adverbial. Na maioria das vezes é só colocar o ente, né? Excessivamente. Tudo bem? Aí, nesse caso, esse é o bizu. O... 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 A CIDADE NO BRASIL